Há pouco quando cantaram Os olhos presos nos meus Há pouco quando cantaram Os olhos presos nos meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa conversa ao meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio rei-se a Deus Há pouco quando tem moça Duas lágrimas rolaram Há pouco quando tem moça Duas lágrimas rolaram Silenciosas deslizaram caprichosas E nossos beijos chelaram Virem de lentes silenciosas deslizaram caprichosas E nossos beijos chelaram Virem de lentes silenciosas deslizaram caprichosas Ainda bem que tu não viste Formou-se uma noventriz Jorou-se e deixarei eu Ainda bem que tu não viste Formou-se uma noventriz E a saudade aconteceu Virem de lentes silenciosas deslizaram caprichosas Quantos queridos contaram Quantas coisas revelaram Sei como disse o meu Deus Quantos queridos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio rei-se a Deus Quantos queridos contaram Quantos queridos contaram Quantos caras Normal Há pouco coando teimosas Duas lágrimas do lado E há pouco coando teimosas Duas lágrimas rolaram Terminentes silenciosas Desliçaram caprichosas E nossos beijos pararam Terminentes silenciosas Desliçaram caprichosas E nossos beijos pararam Para o sal, bora! Há pouco coando partiste Tudo o céu me desceu Há pouco coando partiste Tudo o céu me mereceu Ainda bem que tu não viste Por uma soma bem triste Descisei do estrelho Ainda bem que tu não viste Por uma soma bem triste E a saudade aconteceu Ainda bem que tu não viste Ainda bem que tu não viste Legenda Adriana Zanotto